Bom, gente, agora nós vamos conversar com a Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, com o Coordenador da Vigilância Sanitária, o Cristóvão Bazan. A gente vai falar sobre essa pandemia, né, gente, da Covid-19. Infelizmente, os casos de Covid voltando a crescer. Três Lagoas tem quase 500 casos ativos de Covid. Só neste final de semana foram registrados mais de 100 casos. E a situação, ela é preocupante, tanto que o número de internações voltou a subir, né, voltou a acontecer no número menor, se comparado ao início da pandemia, mas a gente precisa continuar falando sobre esse assunto. E é por isso que a gente está recebendo aqui a Secretária e também o Coordenador da Vigilância Sanitária, a quem eu quero agradecer, Elaine. Bom dia, obrigada pela presença. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a todos novamente. Um prazer sempre vir aqui falar um pouquinho sobre a saúde, sobre nossa situação, nosso cenário. E hoje eu trouxe um grande reforço. Que é o Bazan, né? Um grande reforço para falar um pouquinho também como que foi nosso final de semana, como que estava a nossa cidade, né, Bazan? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Vamos aí, né, dar uma orientação para o pessoal que ainda não cumpre, né, o uso da máscara, higienização correta das mãos. Nós precisamos de tudo isso nesse momento. Bazan, a gente até falou aí do aumento dos casos de Covid. Por conta disso, aquele trabalho da equipe de olho no coronavírus voltou, né, em Três Lagoas. Vocês estão com um trabalho de orientação, de prevenção, por enquanto? Isso. Nós voltamos. Esse final de semana nós tivemos um evento no shopping, um evento no parque de exposições. Então, a equipe esteve no local, esteve fazendo orientação. Graças a Deus, estava tudo tranquilo. Não teve grandes preocupações. O pessoal seguiu a risca, todas as medidas. Mas nós estamos ainda reforçando. Voltamos ao comércio. Estamos com nossa equipe na rua, distribuindo panfletos, tanto na fiscalização normal do dia a dia, como no Covid. Então, todo lugar que vai tem a orientação. Nós temos um trabalho no Shopping Popular também, que é um lugar fechado, né, de muitas pessoas. E estamos voltando de olho no coronavírus para poder orientar. O que nos preocupa muito são os bares à noite, porque tem aglomerações de pessoas. E as pessoas não usam máscara e nem o distanciamento. Então, essa é a nossa grande preocupação. Pois é, secretária. Por enquanto, o trabalho é de orientação, de prevenção. Pode ter mais restrições? O município pode voltar atrás e voltar mais medidas restritivas para conter esse avanço da Covid? Ana, eu sempre falo que com essa pandemia, cada semana, cada dia, um novo cenário e uma nova avaliação. Então, essas avaliações, elas sempre são feitas. Nosso comitê teve uma reunião alguns dias atrás. Nós já conversamos semana passada. Provavelmente, nós iremos nos reunir novamente essa semana. Nós iremos conversar, passar sobre tudo que tem acontecido, sobre esses números, sobre essas inspeções. E isso sim, isso pode acontecer. É preocupante? Começa a preocupar o atual cenário hoje em relação aos casos confirmados, secretária? Olha, é assim, nós nos preocupamos muito por conta da sobrecarga que esses casos, que esses aumentos causam no nosso serviço de saúde. Principalmente na nossa rede de atenção primária, nas nossas unidades de saúde e também na UPA. A gente sabe que a maioria são casos leves. É lógico que aquelas pessoas que têm comorbidades, pessoas idosas, elas acabam sendo mais acometidas pela doença. A gente faz esse alerta aqui, inclusive, né? Só que a nossa sobrecarga hoje, ela está principalmente na nossa rede de atenção primária e UPA. Principalmente, Ana, porque a gente tem um número de servidores muito alto que estão afastados. Nós fizemos, nosso último levantamento deu em média de 10%. Então, é um número muito alto de afastamento pra gente. Eles estão afastados por quê, secretária? Por síndromes gripais. A sua grande maioria por síndromes gripais. Então, afasta aquele servidor, afasta toda a sua família. Então, é um número muito grande. E aí, muitos, às vezes, trabalham. Nós temos casais que trabalham. Um trabalha em uma unidade, outro trabalha em outra. Então, isso daí acaba sobrecarregando ainda mais nosso serviço. Pois é, a gente tem falado justamente sobre essa sobrecarga, né? Sobre essa demanda, inclusive, na UPA, né? Que nos últimos dias tem registrado um número elevado de atendimentos. E por conta disso, inclusive, vocês até colocaram o postinho do São Carlos como suporte pra UPA. Isso. Esse final de semana, nós registramos lá na unidade do São Carlos um total de 241 atendimentos. Então, foi um grande apoio, foi um grande suporte à UPA. Eu acredito que esses atendimentos do final de semana do São Carlos também irão auxiliar hoje nas nossas unidades, assim também como na UPA. Muitas pessoas que não conseguissem atendimento no final de semana, eles iriam hoje pra atendimento. Nós só não abrimos mais unidades, Ana, como a gente fez há um ano atrás aí, praticamente, justamente porque a gente não conseguiu pessoas pra isso. Então, nós não conseguimos mais médicos, mais servidores pra colocar em outros pontos da cidade. E, então, facilitar o acesso. A UPA, o postinho do São Carlos, por enquanto, vai continuar como suporte à UPA ou não? Só nos finais de semana? Não, não. Ainda continua como suporte. Hoje, se a pessoa for lá na UPA, tiver lotado lá, ela pode ir pro postinho do São Carlos, então? Olha, ela pode ir pra qualquer unidade, certo? Qualquer unidade. Só que, nas nossas unidades, nós temos uma diminuição dos nossos servidores nessas unidades. Então, nós iremos atender todos? Nós iremos atender todos, principalmente na UPA, certo? Nossas unidades, elas têm um limite de atendimento. A UPA, ela funciona 24 horas. Nós iremos atender todos? Sim. A gente só pede que as pessoas que tenham uma classificação de risco entre verde e azul, que elas aguardem mais um pouco. Então, um pouquinho mais de paciência. Então, a nossa UPA, ela trabalha, ela funciona com essa classificação de risco. Aquelas pessoas que precisam ser atendidas primeiro, elas serão atendidas primeiro, mas todas serão atendidas. Secretária, até foi falado, né? Por que não ter mantido a clínica da criança como uma UPA, né? Como outro pronto atendimento, como foi no ano passado, o ano retrasado. Certo. Olha, era uma grande vontade nossa e é uma grande vontade dessa gestão, tá? Então, isso já está sendo planejado agora pra esses próximos anos. Na época que a gente montou toda a clínica da criança, nós não tínhamos esse planejamento, né? Nem pra aquele gasto e nem pra onde colocar a clínica da criança. Então, nós temos uma unidade ali hoje que foi construída pra aquele fim e que precisava retornar pra aquele lugar, né? Então, nós estamos agora com os nossos planejamentos, nossos planos municipais aí de saúde, nós estamos planejando essa nova unidade. Então, isso daí é uma vontade da gestão, tá? Não somente da nossa população, mas é uma vontade da gestão também e isso vai acontecer, né? Só que naquele momento, que era um momento que a gente tinha uma diminuição de fluxo, era necessário voltar à clínica da criança realmente pros atendimentos voltados à criança. Até porque também é uma parte aí da saúde que a gente precisa fortalecer, que a gente precisa olhar. Inclusive, tem um concurso público aí em andamento. A gente espera conseguir captar, assim, vários especialistas que nós não temos hoje, que nós temos falta aqui. Então, a gente tá apostando bastante nesse concurso público, então a gente precisava retornar à clínica da criança. Só que a gente não deixou de olhar pra essa questão dessa outra unidade. Então, isso está sendo planejado agora para esses próximos anos. Não tem uma prisão de data quando isso vai acontecer, mas vocês têm esse planejamento. Isso, nós não temos porque nós estamos na construção desse plano. Então, agora, nesse ano, nós estamos nessa construção, né? Desse plano para esses próximos anos aí de gestão. Pois é, a senhora até falou de profissionais. O concurso público justamente vem pra suprir também essa demanda, que hoje ainda o município tem uma carência de algumas especialidades profissionais, de um modo geral, na saúde, né? Sim, Ana, e não é somente Três Lagoas, né? Isso daí é uma realidade que a gente discute, que a gente sofre junto com outros secretários, né? E não somente aqui em Três Lagoas, mas no Mato Grosso do Sul, outros estados também. E nós, assim, nós temos hoje profissionais vindo de fora atender, né? Nós temos vários profissionais de São José do Rio Preto, só que essa pessoa tem que estar disposta também pra vir aqui. A gente entra em contato, nós temos possibilidade de contratar essas pessoas, né? Mas hoje, realmente, algumas especialidades, elas são bem escassas. E a gente teve muitos, assim, muitos inscritos, né? A gente espera que eles sejam classificados e que, então, eles tomem posse. Bom, e por falar, inclusive, toda essa demanda, né? A gente até conversou semana passada com o diretor do Hospital Auxiliadora sobre cirurgias eletivas, que a gente sabe que, por conta da pandemia, aumentou o número de pessoas na fila, aguardando por um procedimento cirúrgico. Agora, com esses casos, novamente, a pandemia voltando, pode comprometer o início das cirurgias eletivas do mutirão que vai ter, secretária? Ana, eu não vou falar que não pode comprometer, né? Porque é o que eu falei pra você, a gente tá avaliando esses novos cenários, né? Então, todos os dias, todas as semanas, a gente tá ali fazendo uma reavaliação de tudo. Só que hoje, Ana, a gente demanda de um esforço muito grande pra não fechar a agenda. Então, vocês perceberam que a gente não fechou a agenda? Então, assim, a gente tá com uma sobrecarga no serviço, a gente tá pagando hora extra, a gente tá contratando. Nós contratamos médicos semana passada, justamente pra não fechar a agenda. Porque a gente entende que, se a gente fechar a agenda, a gente vai gerar um outro problema mais pra frente. Então, agora, em fevereiro, nós já estamos já com as nossas agendas, já nosso planejamento pronto já pra vários mutirões. Então, nós estamos mantendo, certo? Por enquanto, a gente ainda tá mantendo, assim também como o início dessas cirurgias. Então, nesse momento hoje, nossos esforços são pra que não fechem nenhuma agenda. E como que tá a situação do hospital, questão de leitos? Vocês têm acompanhado isso com esse avanço da pandemia? Vai ser necessário abrir mais leitos? Como que está? Então, o Ministério da Saúde, agora, ele tá com uma nova proposta de uma conversão dos leitos. Isso a nível, assim, Brasil. Então, assim, todos esses leitos, que são leitos de UTI COVID, ele propõe que os serviços, eles façam uma conversão desses leitos de UTI COVID para leitos de UTI geral. Isso no país como um todo. Então, nós estamos conversando com o hospital se nós iremos fazer essa conversão desses leitos ou, então, se nós iremos continuar com leitos COVID. Isso daí ainda tá sendo conversado, a gente ainda tem um prazo ainda pra isso, mas esses leitos, eles vão continuar dentro do hospital. Mas hoje tem leitos disponíveis? Hoje não tem problema da falta de leitos? Nossa sobrecarga hoje mesmo é no nosso serviço de atenção primária. São nesses casos leves, Ana. Porque é assim, literalmente, uma gripe, não é, Bazan? Nós passamos recentemente por isso. Então, realmente, são sintomas de gripe. Por isso que é importante a vacinação, né, secretária? Muito, muito importante, muito importante. E continua sendo disponibilizada a vacina e também os testes de COVID. É importante a gente ressaltar isso, porque na semana passada nós falamos, infelizmente, tem pessoas marcando pra fazer o exame, né, o teste lá no corpo de bombeiros, e essas pessoas não comparecem, né, secretária? Isso. Depois que nós fizemos esse alerta, a Prefeitura Municipal fez esse alerta, que a gente publicou alguns números falando do número de faltosos, a gente teve uma diminuição. Então, isso daí foi muito bom. Mas esse final de semana nós disponibilizamos 400 testes lá no Drive. Nós tivemos, assim, uma boa adesão, né, e aí agora durante a semana nós continuamos com 100 testes dia. Isso tá programado até o dia 31, Ana, só que pode ser prorrogado pra mais 15 dias, mais uma semana, enfim, a gente vai aí avaliando junto com o Estado. É aquela questão que a senhora falou, a partir de agora as análises precisam ser feitas diariamente, semanalmente, e se for necessário novas medidas restritivas. Por exemplo, eu até pergunto pro Bazan, você acha que se faz necessário novas medidas restritivas, o que que poderia nesse momento ser implantado, enfim, colocado pra conter esse avanço da COVID na sua avaliação? Eu acredito que se a população colaborasse, nós conseguiríamos manter sem nenhuma restrição, né? Porque se você vê onde tem mais contaminação, é onde as pessoas estão aglomeradas, estão bebendo, que ninguém usa máscara, todo mundo fala perto um do outro, principalmente onde tem som alto, música alta, né? Que a pessoa chega pra conversar muito perto uma da outra. Então, é nesses locais de mais aglomeração que pega, né? Eu, chegou pra mim, conhecidos, alguns conhecidos que em festas de Réveillon pegaram COVID, e muitas pessoas, porque estavam todos juntos, todos sem máscara, enfim. Nós pedimos, né, que as pessoas continuem o distanciamento, o uso da máscara, a higienização das mãos, é muito importante. Às vezes as pessoas falam, ah, isso aí não vira nada, essa máscara não protege. Protege, sim, ela é necessária ainda o seu uso, tá? Nosso decreto hoje ainda tem que usar máscara, mesmo em lugar aberto, mesmo em lugar público ou privado, tá? Você não pode estar sem a máscara. Então, nós pedimos que as pessoas usem a máscara, não deixem de usar a máscara e a higienização das mãos. Isso é primordial pra gente passar uma fase sem restrições, né? Sem precisar fazer alguma coisa e acompanhando o número de casos. Pois é, isso já era esperado por conta das festividades do final do ano, já que janeiro começaria dessa maneira? Ana, pra mim, uma hora nós iríamos passar por toda essa exposição, né? Então, não tinha como realmente. E aí, nós chegamos em um final de ano, onde nós não tínhamos muito número de casos, onde estava todo mundo mais tranquilo em relação à Covid, muita gente viajou, né? Muita gente viajou, muita gente ficou junto, fez festa. Então, realmente, isso era esperado, né? Realmente, isso daí era algo esperado pelo Estado todo. Só que, o que aconteceu de diferente dessa vez? Os nossos servidores, eles também foram muito acometidos. Justamente por esse relaxamento de todos, né? Não é somente daquela pessoa que está no comércio. Realmente, é um relaxamento de todos. Todo mundo achou que estava mais tranquilo, né? Todo mundo achou. Tinha passado, né? Sim, sim. Então, realmente, isso era esperado. E é um apelo, não é, Bazan? É um apelo que a gente faz pra que todos realmente retomem. Esse final de semana, nós, assim, circulamos um pouco, Bazan circulou mais, né? Então, nós vimos uma diminuição já de algumas pessoas. No shopping não tinha tanta gente, não é, Bazan? Nas ruas também não. Então, assim, a gente espera que as pessoas se conscientizem, que esses números caiam e que a gente não precise, então, tomar nenhuma medida mais restritiva. Exato. Acho que agora é parte de cada um mesmo. É cada um fazendo a sua parte, porque a gente sabe o quanto o comércio já foi penalizado no passado por conta de medidas restritivas. É claro que quando não tem alternativa, você precisa frear essa pandemia, conter o vírus pra não sobrecarregar o sistema de saúde, de faltar leite, você precisa adotar essas medidas. Mas vai de cada um. Se cada um fazer a sua parte, a partir de agora, manter aqueles cuidados, porque o que a gente vê, que muita gente, ah, máscara não, já deu, não lava mais a mão com frequência, com aquele cuidado que tinha no início, o álcool, por exemplo. Então, precisa continuar mantendo esses cuidados de higiene pra evitar, né? E com a vacina também tem ajudado, né, Bazan? E lembrando também, né, vai vir o carnaval agora, então as pessoas têm que ter uma consciência de que nós estamos tendo um número muito alto de infecção, de transmissão. Hoje, se você for ver, são muitos conhecidos, amigo do amigo, amigo, que tá tudo positivo. Então a gente sabe que essa transmissão tá alta, nós acompanhamos pelos nossos boletins diários. Então, pras pessoas que fiquem com a família no carnaval, que fiquem em casa, vá com um amigo algum mais tranquilo, né? Não aglomere, não junte muitas pessoas. Nós temos o decreto restritivo do carnaval, tanto público quanto privado. Então, lembrando as pessoas, né, pra usar a máscara e não aglomerar, porque nós estamos tendo um alto índice de transmissão do corona muito grande. E a vacinação é importante, né, secretária? Isso mesmo. Continua sendo oferecida a vacina. Continua sendo oferecida, né? Então, primeira, segunda, terceira dose em todas as unidades de saúde. E a dose para as crianças continua sendo na clínica da criança, tá? Foi liberado recentemente a vacina Coronavac também para as crianças, mas nós ainda não temos essa liberação ainda para nós aqui, tá? Isso será definido hoje, todos os secretários, naquela reunião que a gente fala, né, toda vez que chama CIB, que é uma reunião entre todos os secretários, juntamente com o Estado. Isso será definido, como que será feito, mas nós já temos essa liberação também da vacina Coronavac para crianças também. Então, nós continuamos com a vacinação, continuamos com alguns pontos aí específicos, finais de semana. No final de semana, nós fomos ao shopping, tivemos uma boa adesão lá, fizemos um número muito bom ali de doses também. Nós estivemos na central também, na clínica da criança, realmente a gente tem um salto bem positivo desse final de semana. Mas lembrando que durante a semana, as unidades continuam com a vacinação também. E a respeito dos casos de gripe, como que está a situação ainda? Também preocupa? H3N2 ou como que está agora? Só mais a Covid mesmo que preocupa? Na verdade, é Covid, influenza e dengue. E a dengue também. Nós temos essa preocupação também, a gente não pode esquecer. Todos os treinamentos que nós fizemos, que nós estamos fazendo com nossos servidores, a gente sempre faz essa abordagem dessas três doenças. Por quê? Porque elas se misturam muito, muitas vezes alguns sintomas, eles são confundidos. Então, a gente não pode esquecer, a gente está em um período chuvoso, é importante que cada um também faça a sua parte com o seu quintal, isso é muito importante, porque a dengue também é uma doença que sempre está aí, e agora nesse período chuvoso, então ela vem com mais força. Verdade. Secretária, a gente quer agradecer pela tua presença, agradecer o Bazan também, e fique à vontade para as suas considerações finais. Ana, somente agradecer, então nós estamos aí nesse ano, um ano que só iniciou, já veio com tudo, saúde é isso mesmo, a saúde ela nunca vai estar 100%, o prefeito sempre fala muito isso, ele está certo, mas nós estamos aí para trabalhar, nós estamos firmes, nossa equipe, o Bazan, toda a equipe dele, para a gente fazer aí o melhor, nós estamos na construção de alguns dos nossos planos, onde nós estamos colocando nossas demandas, nossos sonhos, toda a vontade da nossa população, tudo aquilo que ela também colocou como prioridade, e a gente espera agora ter uma baixa dessa pandemia, para que a gente continue todo esse trabalho, então nós estamos aí, pretendemos agora em fevereiro, já iniciar todos esses mutirões, tem muita coisa pela frente, então eu espero voltar aqui, para poder falar mais especificamente sobre isso, sobre esses números, sobre esses atendimentos, e o Bazan, eu acho que ele espera voltar aqui também, para falar sobre outros assuntos, né Bazan? Também, né? Esperamos voltar aqui, para falar que tivemos a baixa, que a população aderiu, que as pessoas se ajudaram, usaram a máscara corretamente na rua, na higienização, e agradecer todo mundo que ajudar, e a baixa de casa, se Deus quiser, nós ainda vamos ver isso. Pois é, é o que a gente espera, né? Porque infelizmente, gente, quando a pandemia está aí, os casos aumentam, não tem como a gente não falar sobre outro assunto, né? Até porque muitos outros serviços acabam ficando para trás, porque a gente sabe que a prioridade, enfim, é evitar, né? Esse aumento de casos de Covid, para não sobrecarregar as unidades de saúde. o que é que a gente espera?